Conexão Favela Bom, prazer, meu nome é Genaína, mais conhecida pelo nome artístico Refém, que é a sigla de Revolta Feminina, que eu comecei a minha vida social como rapper, MC de hip-hop. O hip-hop veio muito na minha vida... Eu sou moradora, sou criada em Parada Angélica, na Baixada Fluminense, que é um dos bairros da cidade do Duque de Caxias. E eu atuo em todo o lugar que for necessário, principalmente com foco em periferia. E eu comecei a minha vida com hip-hop porque lá de Parada Angélica é um espaço que até hoje não tem nada, não tem nenhum espaço cultural, não tem muita movimentação, só tem polícia, morte, violência, extermínio. Quando eu era criança, eu cresci com vários corpos no chão, porque lá era lugar de desova. E aí eu comecei a perguntar por quê, por quê, por quê? Ninguém podia me responder os meus porquês. E o hip-hop era uma cultura que eu poderia perguntar um porquê. E tinha vários outros jovens perguntando os porquês. E a gente meio que se respondia. E eu vi que o que ia acontecer em Parada Angélica não era só de Parada Angélica. Na minha época, não tinha rede social. Hoje a gente sabe, a gente tem mais acesso. Eu sou uma senhora já, 35 anos, uma jovem senhora. E, a partir do hip-hop, eu vi que o que eu podia falar não atingiria, porque nem todo mundo gostava de hip-hop. E aí eu fui fazer cinema, porque eu vi que a galera de Parada Angélica estava todo mundo vendo TV, vendo novela. E a comunicação, mesmo que péssima, não inclusiva, e que a gente não se identificava, a gente estava consumindo aquilo. Então, eu gostaria de me ver na televisão. Eu gostaria de ver o que eu quero, as minhas palavras, a minha realidade lá e a forma que eu acho que tinha que ser. Então, eu fui fazer cinema. Fiz vários cursos de cinema em todos os lugares. Tem bolsa em tudo quanto é lugar. Me formei cineasta. Mas, para mim, já não era tão legal porque o que adianta eu fazer filme, mas só eu ser a única cineasta, mulher da Baixada Fluminense, com visibilidade. Comecei a dar aula de cinema e, hoje, dou aula em vários lugares de produção audiovisual. Uma delas é na Escola SPOC, na Escola Popular de Comunicação Crítica da Maré, do Observatório de Favelas, e também sou produtora de audiovisual da Agência Escola Diálogos, porque também me formei em publicidade, que a gente precisa entender como é que se vende. Porque não adianta você ter um conhecimento foda e não saber se vender. A gente é um mercado, tudo é mercado. E, nessa, eu aprendi muito também que a questão dos movimentos... Eu sou negra há 15 anos, porque, no Brasil, se você tem a pele clara, você é morena, é qualquer outra coisa, você vai alisar o cabelo. a gente não está... A gente não é ensinado a se reconhecer, a se valorizar. Isso é uma coisa de agora. Eu comecei com hip-hop e comecei a me descobrir. E aí fui lutar pelas causas, os direitos das mulheres, da juventude negra, contra o extermínio. e ele tem até uma foto minha da Marcha das Mulheres. E já está terminando. E tem uma coisa assim... Por que eu faço o que eu faço? Porque compartilhar, multiplicar e comunicar está no meu DNA. E eu acho... E, para mim, caminhar sozinho não tem graça. E eu faço o que eu faço. E eu quero trazer o maior número de pessoas para andar junto comigo, porque isso é fundamental. Na África, na nossa cultura negra, a gente está sempre em roda, a gente está sempre junto, a gente está sempre coletivo. E não adianta eu estar lá em cima e não ter gente junto comigo. Então, o meu objetivo é esse, é vir, trazer e poder multiplicar o pouco que eu sei com o maior número de pessoas. E é isso. Essa sou eu. Muito obrigada. Conexão Favela